Olá, prendas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje eu vou tocar uma música de maior sucesso do Baitaca, chamada Do Fundo da Grota. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Então vamos lá? O Criado na Campanha O Criado na Campanha Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Os cabelos e o fio assado Quando rompo a estrela d'alvo A finta chaleira já fazia no período de luz Eu vim de areia e orelha inchada Estrebaria enquanto na saracu Eu estou empolerada Eu escuro tudo soro E lá no pique de areia Já fumo tordido Na noite me aparecem Os olhos me vejo Já peço de casa com a chica com a cachorada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, arcando no banho nadal Eu me criei chico e bagual, correndo o sistema antigo Comendo feijão mexido, nunca vi a chance em sal Quando durou no esteladal, a fita chaleira já fazia no glória o dia Jarei orelinha de chame de barinha, enquanto uma saracura vai cantando encolheirada Escuto o grito do soro, e lá no piquetilha, nem se apurra o sordinho Na minha vida, na chimia para cima, sorrinha vermelha Pra entender casa, pra diga qual é o pecado Muito obrigado amigos, espero que todos tenham gostado Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau